Welcome to our channel. This is an experimental video production that we will use to learn together, using free resources all the time. Ok, bom, eu vou fazer esse vídeo que está dentro da série Luz Clameração. Eu vou mostrar o Halt Kutu, que é um LoRa. O Playground, que é onde nós vamos seguir trabalhando, não tem LoRa, ok? Então, nós vamos ter que ver onde tem. Então, está aí o CVTI, está o Halt Kutu. Se você olhar bem, você vai ver que é muito legal, mas os modelos parecem, primeiro, criança. E, segundo, desenho. Não parece uma fotografia de um modelo profissional. Então, eu vou mostrar para vocês a comparação do Halt Kutu no Cia Art e no Tenso Art, ok? E vou mostrar o mesmo Prompt no Playground aí. E vocês peçam as suas considerações, ok? Ok, bom, vamos sair aqui, vamos entrar no Cia Art. É um LoRa. Então, a gente clica aqui no LoRa. Ok, vai aparecer aí esse monte de confusão, tá? E aqui eu vou escrever o Halt Kutu. Muito bem, quando você coloca ali para procurar, ele vai te apresentar tudo o seu título. Na realidade, é essa aqui, tá? Esse aqui é o Halt Kutu. Eu já fiz vários testes. Ele vai aparecer desse jeito. Nós vamos, não vamos ligar para isso, vamos botar um Generate, ok? E aí, veja. Ele vai botar aqui Halt Kutu, tá? Que é o LoRa. E nós não vamos usar o Prompt dele. Nós vamos usar um Prompt que eu fiz, que é para poder comparar, ok? Ok, tá aqui ele criou, tá? Então, isso aqui é o Alexander Macri. É um costureiro de alta costura, tá? Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente clica em cima e aí eu vou ampliar. Ok? Então, tá aqui o rosto da modelo. Tá aqui os detalhes da roupa, tá? Ok? Então, vai ser um comparativo, tá? E aí nós vamos agora ver o mesmo Prompt, nós vamos ver no Tensorite, ok? O Tensorite é a mesma coisa. A gente escreve aqui, tá? Você termina de escrever e ele apresenta. Então, tá aqui, ó. É esse aqui, Halt Kutu 3.0. Vamos clicar nele. No caso, aqui no Tensorite, ele apresenta exatamente o que a gente tem aqui no CVTI, ó. Ok? Então, exatamente, tá? Eu acho essas figurinhas tudo parece coisa de criança, tá? Então, você dá um Run. Eu já fiz vários testes, tá? E aí, eu vou colocar o Prompt já tá aqui. Tá? Eu vou mandar ele gerar pra gente ver a imagem nova. Ok? Ele criou aqui. A gente, então, vai clicar em cima da imagem. Tá? E aí, vamos ampliar. Tá aqui, ó. Todas cheias de defeitos, olhos. Veja, né? Todas as imagens que eu criei, tem umas que são terríveis. Tá? São terríveis. Essas aqui, agora, é o Prompt novo, tá? E a imagem continua terrível. Tá? Você pega, vem aqui. É só olhar. Tá aqui, ó. Tá? A imagem tá terrível. A mesma coisa no C.A.R. Você vem aqui. Tá aqui, ó. Essa imagem aqui, mesma coisa. Tá aí, ó. Tá tudo estourado. Então, veja. É. Saiu fora do que eles propõem. Tá? Se você quiser criar uma coisa pessoal, uma coisa sua. Esses modelos dele, esse flor, essas coisas do C.A.R. É problemático. É muito bom quando você faz o quê? Você pega o Prompt do modelo. Você vai pegar aqui. Clicando aqui, que eu já mostrei isso um milhão de vezes. Ele vai aparecer aqui. O que você faz? Você pega esse Prompt que ele tá mostrando aqui. Que muda o modelo e mantenha o descritinho. E aí você vai ter as imagens. Só que eu achei muito infantil. Muito desenho. E não modelo. Bem. Eu ampliei mais aí. Eu ampliei essa. Essa aqui é o tensor. Olha aqui o rosto. Olha aqui o rosto. E aí eu fiz umas imagens no Playground. Porque aqui a gente constrói. Aqui não tem modelo. Aqui eu tenho o render. Dave Shaper. O Dave Shaper. Aqui tá o McKean. E aqui tá o modelo. Ah, poxa. Mas a modelo aí tá pequenininha. Não, não. E aqui tá. Mais quatro fotografias. Tá? Que eu fiz com as modelos. Eu vou ampliar essa foto aqui. Então tá aqui. Eu tô ampliando ela 4X. Tá? E vou salvar. Ok? Muito bem. Pra não dizer que eu não falei das flores. Que eu peguei. E apelei. E fiz. E aconteci. Tá aqui o rosto da modelo. Então olha o rosto da modelo. Não é perfeito. Tá? Porque precisa trabalhar o pronto. Ok? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. E tá aqui. Ok? Então veja. De qualquer forma. Vocês sabem. Que tem o LoRa. Tá? No TensorArt. E tem o LoRa. No CiaArt. Deve ter no Rap também. Tá? Que é um rosto. Mas um que trabalha também com modelos. Tem outros que trabalham com modelos. Eu testei um rosto. Ok? Gente. Eu queria mostrar pra vocês esses comparativos. Tá? E dizer pra vocês. Que tem o LoRa no CiaArt. E no TensorArt. Ok? Então quem quiser usar. Quem quiser fazer seus testes. Tá? Eu vou deixar o prompt que eu usei. Lembre-se. Usem o negativo. Porque senão dá zebra. Ok? É isso aí. Muito bem. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por vocês estarem assistindo. Muito obrigado pra aqueles que estão comentando. Muito obrigado pra quem está se inscrevendo no canal. Ok? Nós vamos ver ainda se dá tempo de fazer mais um vídeo hoje. dentro do Playground e estar trabalhando com o quê? Com o modelo Fashion. Como criar um modelo Fashion. Ok? Muito obrigado. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E até nosso próximo vídeo. Thank you for watching this video. Stay tuned. We will produce a lot more just for you.